Começando pela indumentária de segurança do piloto, tem um macacão do piloto, anti-chama de três camadas, que proteção em caso de fogo. Temos a balaclava, que ele coloca na cabeça, ela ajuda um pouco no suor, que também é a proteção anti-fogo, a luva também dele é anti-chama. Então todo equipamento do piloto, que é tecido, é tudo anti-chama. Aguenta por volta de um minuto. O capacete é um capacete importado, Arai, modelo GP6, a viseira de policarbonato. Depois temos o Hans, que ele vai preso no ombro do piloto, com o peito, duas cintas no capacete. O cinto aperta o Hans, então o Hans fica fixo em caso de acidente frontal, ele não deixa que tenha alguma lesão na coluna cervical. Um banco, que hoje é um banco importado de alumínio, daí temos um cinto de segurança de três polegadas de largura, e ele tem cinco pontos. O piloto fica com a cara amarrada, ele não tem mobilidade praticamente nenhuma no tórax, ele só tem mobilidade nas pernas e nos braços. Outro equipamento de segurança do carro é o extintor de incêndio, localizado do lado do passageiro, e o piloto tem um acionamento dele através de um botão. Então, em qualquer caso de incêndio, o piloto bate no cinto para poder sair do carro, já aperta o botão e é o tempo suficiente, junto com toda a indumentária que é anti-chama, com esse extintor, um tempo seguro para ele sair do carro e sem sofrer nenhuma queimadura.